Oi, mas tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês como eu faço as minhas sobrancelhas. Eu faço elas com o Rena. Eu aprendi essa técnica praticamente sozinha e eu gostaria de passar um pouquinho disso pra vocês, tá bom? E não reparem essa minha cara de sono, essa minha cara sem maquiagem, é por causa que eu queria mostrar bem como ficou as sobrancelhas. Se eu passasse uma maquiagem, acabava disfarçando mais e aí eu queria mostrar bem pra vocês como é que fica natural, tá bom? Então é isso. Se você quer saber mais sobre esse assunto, então vem comigo. Então, meninas, a gente vai usar primeiramente, lógico, a Rena. Essa Rena eu encontrei numa profunaria perto aqui de casa. Ela eu comprei no marrom escuro. Essa marca foi que me indicaram e até hoje eu uso ela. Eu acho ela muito boa. Então, podem usar também. Também pode ser um potinho. Esse potinho, geralmente, eles vendem junto com a Rena pra você fazer a mistura certinha. Esse daí é um conta-gotas que eu achei aqui em casa. Eu achei perfeito pra fazer isso. Então, eu peguei ele, limpei tudo certinho, higienizei. E depois eu coloquei água dentro pra gente fazer a misturinha, que fica mais fácil assim. Também vocês vão precisar dessa paletinha. Essa paletinha, ela tem um modelo de sobrancelhas. E aí você vai vendo, vai colocando em cima da sua sobrancelha, vendo qual é o modelo que melhor fica a sua sobrancelha. Aí é bom ter ele também, porque de olho eu não recomendo muito fazê-lo. A menos que você seja muito mais experiente que eu. Vocês também vão precisar de cotonetes. Eu uso bastante pra arrumar as falinhas que ficam na sobrancelha depois de ter feito a Rena. Eu vou usar também dois pincéis, tá? De maquiagem mesmo pode ser. Aí eu uso um chanfrado e um mais de topo reto. Mas aí se você precisar só de um, não tem problema. Eu uso dois de vez em quando, tá? Aí pra fazer a misturinha, vocês vão precisar da mesma quantidade de Rena pra mesma quantidade de água. Então, pra mim saber a quantidade de Rena que eu coloco, eu tomo o potinho e vou dando batidinhas até o potinho de vidro ficar totalmente o fundinho dele cheio de Rena. Aí eu venho logo depois com conta-gotas e geralmente eu coloco cerca de 4 a 5 gotas, tá? Do conta-gotas e aí eu misturo bem tudo, tudo, tudo. Aí eu misturo, misturo, vê se não ficou nenhuma bolinha. Por conta que a Rena, ela precisa estar bem diluída na água e ficar uma mistura bem homogênea. Por isso você tem que misturar bem. Aí você mistura, mistura, mistura. Quando ela estiver bem homogênea, pode já passar nas sobrancelhas. E essa é a quantidade que eu passo nas minhas sobrancelhas. Agora vamos para a aplicação, meninas. Antes de qualquer coisa, você prende esse cabelo aí, porque se ele cair no seu rosto com a Rena molhada ainda, vai ficar uma beleza. Ele acaba manchando tudo. Então, prende isso daí, hein? Pelo amor de Deus. Agora vamos usar aqueles formatos de sobrancelhas. Eu vou usar o formato número 4. Ele é que se dá melhor com o formato original da minha sobrancelha. Mas antes de qualquer coisa, você precisa limpar a sua sobrancelha. Eu limpo com água micelar, para tirar todo o resíduo da minha sobrancelha. Antes de eu aplicar a Rena, assim a Rena vai durar mais e vai ficar por mais tempo na sua pele. Depois de ter colocado o molde na sua sobrancelha, a gente vai começar passando a Rena nos espaços vagos do molde. Não tem problema se você manchar o molde ou passar do lugar que estava planejado. Logo depois eu te ensino como fazer para limpar isso. Quando você tira o molde, fica assim, fica perfeitinho. E é só você limpar o molde, para depois você passar do outro lado. Eu gosto também de ir arrumando com o contonete. Essa é a minha dica para vocês. O contonete, ele ajuda muito, muito, muito a você tirar qualquer imperfeição que tenha ficado, que tenha passado por debaixo do molde. Para fazer do outro lado, é só você colocar ao contrário e pronto. É só você preencher novamente o buraquinho com a Rena. De novo, não precisa ser preciso. Pode manchar o molde, não tem problema nenhum. Se passar, como aí, passou por baixo do molde a Rena, é só você arrumar com o contonete. Sem desespero nenhum, porque quando ela dá molhada, ela não mancha ainda. Quando ela começa a secar, assim, ela começa a manchar e é assim ficar o formato. Então, enquanto ela está molhada, eu vou passando o contonete. Eu também passo um pouquinho mais de Rena, vejo se não ficou nenhuma falha, vejo se está no formato que eu gostei. E assim, eu termino. Espera 40 minutos, tá? Para ela secar, para você tirar ela. Logo após 40 minutos, ela está sequinha. Aí você, para tirar, você tem que passar um algodão molhado e vai, não esfrega, tá? É, você só vai puxando a Rena como se estivesse tirando. Sem esfregar com muita força. É, senão acaba saindo a coloração também da Rena. Aí você tira, tira, tira tudo, 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 tudo. É, não deixa nenhum resíduo de Rena. Logo depois eu seco. E esse é o resultado, pessoal. Fica muito natural. Eu amo esse resultado. Dura em média 15 dias. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Dá like e beijos.